Existem alguns jogos na temporada que são jogos-chave para alguns jogadores. Eu acho que esse confronto contra o Flamengo, um confronto que o Atlético ficou a maior parte do jogo na defesa, foi muito importante para um atacante específico, o Vitinho. Uma das principais contratações da temporada do Atlético ainda não conseguiu ter essa sequência, principalmente depois que o time se organizou, depois que o time ganhou uma cara com o Luiz Felipe Escolar e está voltando de lesão e agora vai ter que brigar por uma oportunidade, vai ter que brigar para recuperar esse tempo perdido nesses jogos que ele acabou ficando de fora, o Coelho acabou subindo no seu rendimento, mas acho que o Vitinho vem de uma maneira positiva tentando reconquistar esse espaço. Foi razoavelmente bem ali contra o Botafogo e também foi muito importante, principalmente no jogo contra a equipe do Flamengo, onde ele, num momento bem específico do jogo, num momento bem crítico do jogo, foi uma válvula de escape importante no momento que o Atlético precisava naquele momento respirar. Agora a gente tem uma sequência no Campeonato Brasileiro, Libertadores, que a gente vai precisar contar com todos os jogadores possíveis. E eu não tenho dúvida que o Vitinho vai ser fundamental nessa sequência. Então eu vou trazer alguns prints para a gente analisar como o Vitinho foi bem contra o Flamengo, o que o Vitinho melhorou desde que subiu no profissional e como o Vitinho pode nos ajudar na sequência da temporada. E você comenta aí o que você acha do Vitinho. Eu acho que o jogador que tem potencial de ser uma peça importante, até agora não fez nenhum gol nesse retorno do Atlético, mas a gente sabe que a finalização do bichinho, ela é consideravelmente poderosa. Então eu vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, e bora para a análise. Botando na tela aqui, a gente vai tentar enxergar os detalhes, tá? Estou chegando até mais perto para a gente conversar. Jogada pelo lado direito, o Atlético atacando a última linha do Flamengo com cinco jogadores, Abner e Kelvin bem abertos. Eu acho que você tem o Eric aqui por dentro, o Vitinho e o Cirino. Nesse momento, acho que já era um momento que o Atlético conseguia respirar mais, que o Flamengo já estava mais cansado, que tinha perdido aquele ímpeto inicial do jogo. E o Vitinho, ele desce para tabelar com o Kelvin, mas eu queria chamar a atenção de um detalhe. Olha a mão do Vitinho. Olha como o Vitinho já vem com a mão pronta para afastar a marcação. O Léo Pereira, quando ele viesse para o confronto, ele ia perder alguns segundinhos ali, ia perder algum momento só por causa dessa mão. O que mostra que é um Vitinho mais maduro, um Vitinho que sabe proteger mais a bola quando vem fazer esse jogo de costas, que tem capacidade de fazer esse jogo de costas. O Vitinho, em outros momentos, era um jogador muito frágil nesse quesito. Eu lembro de um gol que a gente toma contra o Atlético Inense em 2020, que é isso, é o Vitinho sendo marcado de costas, facilmente pressionado ou rouba contra-ataque. Então, acho que isso mostra uma maturidade maior, um jogador que evoluiu, um jogador que cresceu, um jogador que fisicamente se tornou mais competitivo. É um mísero detalhe, mas é um detalhe importante. E essa mão possibilita que o Vitinho ganhe tempo, seja pressionado, porque aqui o Vitinho está sendo pressionado por dois. Aqui, na teoria, vendo esse print paradão, parece o quê? Ah, o Vitinho foi desarmado. Thiago Maia e Felipe Luiz, não é qualquer jogador marcando o Vitinho. Sabe? E o Vitinho, ele também melhorou muito, 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 muito a capacidade de associar dele. Era um jogador muito direto, era um jogador que pegava a bola e já buscava a finalização. Começa a ter o passe como um desses seus pontos fortes. Começa a trabalhar mais com os seus companheiros. E o Kelvin, que inicia a jogada, ataca o espaço e recebe a bola de volta do Vitinho, que já parte para atacar a área. Então, o que eu falo para vocês, é muito gostoso sentir a evolução do jogador. Isso aqui que o Vitinho fez, a gente já pediu muito para o Vitinho fazer. Muita gente fala que eu criticava muito o Vitinho. Era por ele não conseguir entregar isso aqui. E mostra que, até para ser esse homem mais centralizado, que vai ter esse duelo mais direto com os zagueiros, diretamente ele está preparado, sabe? Botou o Kelvin em uma boa condição. Aqui, mais uma vez, a gente vê o Vitinho lançado na profundidade. Tentar aproveitar esse espaço aqui, que existia entre a defesa do Flamengo e o goleiro do Flamengo, o Santos. E o Vitinho, ele se coloca muito bem para sofrer a falta. Porque, em outro momento, essa imposição física aqui do Thiago Maia, seria um desarme tranquilo. Mas o Vitinho, ele está tão confiante, ele está tão mais forte fisicamente, que ele consegue atacar o espaço, ganhar alguns segundos, fazer o Atlético respirar, proteger a bola, e a única alternativa do adversário é qual? Fazer a falta. Então, o Vitinho, ele... dá um amarelo para o adversário, não foram um, foram três. Ele protege a bola. Ele faz o Atlético respirar. Que a gente provavelmente... Aqui, mais um lance. Que aí a gente vai ver aquele Vitinho tradicional, né? Aquele Vitinho bem ponta esquerda mesmo. Mas lembrando que o Vitinho já estava aqui pelo lado direito, agora está ali na esquerda. O Vitinho recebe essa bola invertida do Kelvin. Vai para um contra um contra o Davi Luiz. Então, é um jogador que é ousado, é um jogador que busca esse confronto. Vai tentar um passe, consegue ganhar mais uns segundos para escanteio. Você está vendo como o Vitinho foi importante? Para esse final de jogo, ele ter um pouquinho menos de ritmo da equipe do Flamengo? Para esse final de jogo ter um pouquinho menos de dominância da equipe do Flamengo? Aqui que eu falo, que ele sofre mais uma falta. Ele já vai partir para a profundidade, ele já vai deixar claro uma vantagem física, porque ele é mais rápido que o Léo Pereira. Então, por ele ter essa vantagem física, ele sofre a falta e gera mais um cartão para a equipe do Flamengo e ganha mais alguns segundos para a equipe do Atlético. E aqui, acho que é o lance mais importante do Vitinho. Recebe a bola aqui, Davi Luiz na frente dele. Tem um mundo. Se ele passa pelo Davi também, ele poderia até levar a algum perigo, sabe? Opta pela jogada individual, é derrubado do segundo cartão amarelo para o Davi Luiz, acaba sendo expulso. Então, assim, no intervalo curto de tempo, o Vitinho conseguiu três cartões, o Vitinho conseguiu escanteio, o Vitinho trabalhou bem jogada pelo lado. Então, é um reforço, cara, para essa segunda metade de temporada, que se ele estiver saudável, que se ele estiver com condição de jogo, e eu considero o reforço grande. E eu considero o reforço grande, Vitinho. Tem um desafio óbvio que é se manter saudável, porque quando conseguiu ter sequência, sempre foi muito importante. Ah, Thiago, mas ele vai ser titular no lugar do Coelho? Cara, eu acho que nesse momento a gente não tem que pensar nisso. Porque se o Coelho jogar a quinta contra o Estudiantes, alguém vai ter que jogar contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, sabe? Se alguém jogar, porra, contra o Flamengo na Copa do Brasil, alguém tem que jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem compromissos o suficiente para que Coelho jogue, para que Canóbio jogue, para que Vitinho jogue, para que Romulo jogue, para que Cirilo jogue, para que Pablo jogue, sabe? A gente, se duvidar, ainda vai ter necessidade de que mais jogadores estejam em campo para fazer esse revezamento. Porque a temporada aí é complicada. E é um Vitinho, que como eu falei e como eu mostrei, gera vantagem física, porque é um cara rápido, é um cara que ganhou muita força, não é mais aquele ponta mirradinho, não. Hoje é um cara que fisicamente está preparado para os embates contra os times adversários. E é um cara que fisicamente ele vai conseguir algumas vantagens ali, tecnicamente ele vai conseguir algumas vantagens, como foi no lance do Davi Luiz, onde ele opta pelo drible. É um cara que pode explorar a profundidade tanto pelo lado, quanto por dentro. É algo que eu defendo há muito tempo, desde o começo da temporada que eu quero ver o Vitinho centralizado, mas não sendo esse homem de referência, fazendo muito isso aqui. O Vitinho jogando como esse jogador de centro de ataque, ele pode fazer muito isso aqui, ele pode descer para trabalhar a jogada, sabe? Ele pode fazer muito isso aqui, mas como pode fazer isso aqui também? Atacar o fundo. Ele pode ser esse Rony. O Rony no Palmeiras entrega muito isso. O Rony no Atlético era jogador de lado, mas no Palmeiras o Abel encontrou esse espaço. Ele também pode ser um jogador de lado, pode atuar pela esquerda, pode atuar pela direita, como a gente viu ali. O Vitinho ganha um repertório. O amadurecimento do Vitinho mostra que ele ganha repertório, que ele se torna um jogador melhor conforme o tempo vai passando, que ele vai evoluindo. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é fundamental. Então, nesse momento, eu já quero ver o Vitinho titular contra o São Paulo, que é um cara que eu acho que pode desequilibrar numa finalização, que é um fator muito importante do jogo dele. É um cara que pode incomodar muito uma defesa do São Paulo que certamente vai ser modificada. Um ataque de Rômulo, Vitinho e Vitor Roque, ou Rômulo, Canob e Vitor Roque, Vitinho, enfim, esses quatro jogadores que podem formar o ataque do Atlético contra o São Paulo, juntos me empolgam. Mas a presença do Vitinho, que já foi um jogador desejado por Palmeiras, já foi um jogador desejado por Bragantino, já foi um jogador desejado por vários outros clubes internacionais, como essa alternativa, não é titular absoluto, mas é uma peça muito importante. Eu acho que o Filipão, ele certamente vai comemorar e vai utilizar muito esse garoto, muito mesmo. Lembrando, tem um poder de decisão forte, bem forte mesmo. Valeu, rapaziada. Até mais.